Oi, terceiro ano, tudo bem? Hoje na nossa aula nós vamos aprender sobre intensidade das nossas emoções. Porque as nossas emoções, elas têm níveis de intensidade. E o que é isso? As intensidades é pouco, médio ou extremamente. Por exemplo, esse termômetro aqui, ele mede a intensidade das coisas. De muito, pouco, médio ou extremamente. Essas são as intensidades e as nossas emoções também têm intensidades. Então, às vezes você pode estar com um pouquinho de vergonha, ou muita vergonha, ou extremamente com vergonha. Porque as nossas emoções têm intensidades. E dependendo da intensidade da sua emoção, você pode agir de maneiras diferentes. Por exemplo, se você está só um pouquinho com vergonha, às vezes você até consegue conversar com uma pessoa, ir para um lugar, mesmo estando com um pouquinho de vergonha. Agora, se você está com extremamente com vergonha, com muito, extremamente com vergonha, talvez você não consiga falar muito com outras pessoas, ou ir a determinados lugares. Porque o nosso nível de intensidade das emoções pode determinar como a gente vai agir. Então, se você está um pouquinho feliz, talvez você fique na sua casa, tranquilo, fazendo as coisas normais, igual você sempre faz. Agora, se você está extremamente feliz, talvez você saia dançando, pulando e cantando. Porque essas são as intensidades das nossas emoções. E dependendo das situações que a gente vive, nós também podemos sentir emoções diferentes. Por exemplo, quando você não consegue entender uma lição de casa. Talvez você se sinta um pouco triste, ou um pouco preocupado. Mas se você briga com alguém que você gosta muito, com um amiguinho que você gosta muito, é possível que você se sinta extremamente triste, ou chateado, ou extremamente preocupado. Porque as situações que a gente vive também vão determinar os níveis das nossas emoções. Então, eu briguei com o meu amigo, eu fico extremamente chateado. Ou se eu não entendo uma lição, eu fico um pouco chateado. Entendeu que as nossas emoções, elas têm níveis? E que está tudo bem. Tudo bem, às vezes, se sentir um pouco bravo, ou extremamente bravo. Ou só feliz, ou extremamente feliz. Está tudo certo. Porque essas são as intensidades das nossas emoções. E você, você alguma vez já percebeu as intensidades das suas emoções? Por exemplo, pouco feliz, muito feliz, ou extremamente feliz? Ou você já percebeu que você já se sentiu um pouco bravo, muito bravo, ou extremamente bravo? Isso tudo faz parte das nossas emoções e de quem nós somos. Bom, essa é a nossa aula de hoje. E eu vejo vocês na próxima semana. E eu vejo vocês na próxima semana.